Eu sou o campeão do Câmera Fala com a gente que eu sou a Nath E eu sou a Isa O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um Epic Friends pra vocês Dessa vez de Rosé e Kiery Bom, as meninas do Blackpink vocês pedem direto pra gente trazer aqui vários tipos de Epic Friends delas As meninas tem uma das relações mais especiais que a gente pode acompanhar aí no Kpop E a gente poderia fazer duplas das quatro Em qualquer viés que iria funcionar Qualquer Epic Friends de qualquer duo que a gente pareasse aqui no Blackpink Só que o intuito desse quadro, apesar da gente já ter trazido também vários vídeos nesse quadro de Epic Friends De pessoas do mesmo grupo De talvez explorar outras relações que são tão importantes pras pessoas Quanto as que ela tem com os membros dos seus grupos Só que talvez não sejam tão exploradas pela gente no Ktube ou nos vídeos E que talvez a gente só conheça alguns fragmentos Mas não entenda a profundidade daquele relacionamento E uma das relações muito especiais que a gente tem com as meninas do Blackpink É a da Rosé com a Heri e do Girls Day Elas são muito amigas Então a gente resolveu trazer esse vídeo pra vocês Conhecerem um pouco mais e se apaixonarem por essa amizade Que é uma das amizades mais doces e fofas do Kpop Mas antes de tudo já se inscreve nesse canal Dá like nesse vídeo e comenta aqui pra engajar que a gente te ama muito E vai seguir a gente também nas redes sociais Os nossos Instagrams pessoais O Instagram do Natiz Os nossos TikToks Nós somos muito legais de acompanhar fora do YouTube também Inclusive a gente posta reaction nos nossos Instagrams pessoais todo sábado Então se você sente falta das reactions aqui no canal Não tem desculpa mais Vai seguir a gente lá nas redes sociais pra você acompanhar e bora pro vídeo E Heri, mais conhecida como Heri É uma cantora, dançarina e atriz sul-coreana Ela é integrante do girl group Girls Day Formado pela Dream Team Entertainment em 2010 Ela também atua em dramas na TV super populares como Taste Life, Me e Reply 1988 Rosiane Park ou Park Chaeyong, mais conhecida pelo seu nome artístico Rosé É uma influencer, cantora, dançarina e modelo neozelandesa de ascendência sul-coreana Rosé é popularmente conhecida por ser main vocal do grupo feminino Blackpink Elas se conheceram em 2018 quando a Rosé e a Edisul foram no programa Amazing Saturday Que a Heri e a MC E lá elas se aproximaram muito Um ano depois, no final de 2019 A Rosé voltou nesse mesmo programa e ela contou como que elas se aproximaram Ela disse que a Heri que pediu o telefone dela porque tinha gostado muito dela E a Rosé disse que ela era muito fã da Heri E ela até se sentiu nervosa quando a Heri pediu o telefone dela Mas que logo elas já se aproximaram Elas tiveram tipo uma amizade muito instantânea Elas saíram muito juntos na mesma semana Faziam videocall todos os dias praticamente E elas perceberam que elas se gostavam muito E elas se davam muito bem E que a amizade delas cresceu muito rápido Inclusive elas foram apelidadas de as amigas oficiais do Amazing Saturday Por serem aí a primeira amizade fundada dentro das filmagens, né? Dos sete filmagens desse programa da TVN E elas sempre foram muito abertas com a amizade delas Poucas vezes a gente vê idols assim tão abertos com as amizades, né? Com suas relações interpessoais igual as duas são Vem postando coisas no Instagram Falando muito sobre uma outra Inclusive a Riele vive falando Rosé, eu tô com saudade de você E elas se veem duas vezes por semana sempre E a Rosé fala Amiga, a gente se viu ontem, calma Sabe? Elas realmente se gostam muito Mas tem uma relação muito próxima pra gente ver E a gente vai listar aqui alguns momentos mais marcantes desse relacionamento Que tem, juro por Deus, vários, gente Muitos Muitos mesmo Um dos epic friends mais fáceis da gente fazer Porque a gente tem muito conteúdo das duas na internet Primeiramente, a gente precisa falar de todos os momentos do Amazing Saturday, né? A Rosé vai lá direto Toda vez que ela vai lá A troca dela com a Riele é uma das melhores partes É o show a parte É o ápice, né? É o ápice do momento E elas tem interações maravilhosas Como é que a Nath já disse, né? Que a Riele tava com saudade da Rosé e ela disse Amiga, a gente se viu ontem Calma Calma, amiga Um dos momentos muito fofos também Se você não sabe, a Riele também, youtuber Ela tem um canal que ela faz daily vlogs Produz muito conteúdo legal pros seus fãs E um desses daily vlogs que ela produziu Foi tipo um dia com a Rosé Então uma das coisas mais preciosas É a reação das duas ao se verem Tipo, elas já chegam pulando uma na outra E se abraçando E elas tem todo um datezinho gostosinho de amigas Pra comida Nem parece que elas se veem toda semana Sim Sério, assim Parece que ficou seis anos sem se ver, gente Aham E uma coisa linda na amizade delas É que elas estão sempre se apoiando em tudo que elas fazem A Rosé sempre tá mandando pra ela aqueles caminhões, né? De café, de comida Pros sets de gravação da Riele Inclusive a Riele tá fazendo um drama chamado My roommate is a guminho Que é impecável Vá assistir se você não começou a assistir E a Rosé inclusive foi visitar ela no set E a Riele também mima a Rosé Ela mandou food trucks pra ela Quando ela tava gravando o underground E ainda mandou um bolo pra ela Pra comemorar o debut solo dela Inclusive ano passado a Riele deu pra Rosé uma festa surpresa de aniversário Gente, elas postaram os momentos no Instagram, foi a coisa mais linda desse mundo Tem muita foto, muita coisa Eu acho que é um dos pontos altos da amizade Tipo assim, ela fez uma festa especial pros 23 anos da Rosé Sério, muito fofo Ai, friendship goal, sério Uma das coisas que a Rosé fala que ela mais gosta no relacionamento que ela tem com a Heri É que a Heri, que é um pouco mais velha que a Rosé Trata ela como uma irmã mais nova, sabe? É realmente uma relação de irmãs, assim Que isso cativou muito a Rosé porque ela gosta muito de ser cuidada Ela é uma pessoa muito carinhosa E até a forma que elas brigam, gente Elas não brigam de verdade Mas até as mini discussões que elas tem são fofas A Heri postou outro vlog onde a Rosé tava, né? Elas mostrando o behind the scenes das gravações delas Que elas fizeram juntos pro Knowing Brothers E cara, até as discussões dessas duas são a coisa mais doce de se ver Sim Você fica entretido ali, horas Aham Horas É uma amizade que te entretém E o último momento que a gente vai trazer pra vocês E um dos mais fofos dessa lista Foi quando elas foram no Knowing Brothers promover o underground juntas Sim, elas foram promover o underground juntas A Rosé foi chamada pro Knowing Brothers pra promover o seu solo E ela poderia chamar qualquer pessoa Ela não queria ir sozinha Quem que ela chamou? Ela chamou a Heri pra ir com ela A Heri E foi o momento em que a Heri, gente É atriz de dramas gigantescos na Coreia Ela tem todas as suas atividades solos Ela é MC de programas E tipo, tá, elas se amam muito, elas são muito amigas Mas imagina você ligar pra alguém e a pessoa tipo Esvaziar todo o calendário dela de um dia Só pra, tipo, te fazer compreender Não tinha por que a Heri estar ali, tecnicamente Não, ela não tinha nada pra promover Tipo assim, seriamente naquele momento Ela foi porque ela queria estar ali do lado da Rosé ajudando ela Sim, a Rosé não queria ir sozinha Ela não tá acostumada a fazer as coisas sozinha E ela foi E o Knowing Brothers foi com as duas Pra promover o sol da Rosé E foi um momento muito especial Porque entre as discussões que elas tiveram ali com os MCs E as perguntas e respostas Um dos momentos altos do episódio Foi uma hora que a Rosé tava explicando A importância da amizade da Heri pra ela Que ela chegou até a chorar Uma coisa que a gente tem que levar em consideração, gente É que as pessoas que estão no nosso grupo Elas são muito mais que só nossos amigos Elas são nossa família E o que a gente faz às vezes Quando a gente tem certas questões Ou certos problemas que a gente tá lidando internamente Às vezes a gente quer desabafar com pessoas que estão fora da nossa casa Porque a gente não quer levar aqueles problemas pra dentro da nossa casa Para as pessoas ficarem preocupadas Ou sentirem as mesmas coisas Então a Rosé tava explicando isso Porque às vezes ela sente certas questões internamente E ela não quer contar pra mais ninguém Porque talvez ela sinta que ela vai deixar as meninas com as mesmas questões Ou os mesmos pesares E a Heri foi a única amiga dela que olhou pra ela mesma E percebeu que ela tava aguardando alguma coisa E falou, cara, solta, conversa comigo, eu vou te ajudar Ela vai gravar e anunciava ela E agora o tempo que estava bem, ela é um dia muy difícil Era muito difícil, mas quando não falharia Ou você já tem que organizar Ela era como ele estava muito festo apenas a vomit darker Então ele pessoal vai do dia Ela foi preocupada Obrigada E é sobre isso, sabe, ver que as duas tem esse apoio uma na outra E que a amizade delas é tão importante a ponto de fazer a Rose chorar falando dela E a gente sabe que a Rose, ela é uma menina muito tímida Ela demora pra se abrir com as pessoas E a gente vê que correria foi uma coisa muito rápida Muito instantânea E foi duradoura, porque continua até hoje Tem três anos, até hoje elas são, tipo, uma das melhores amigas uma da outra Sim, é uma relação muito saudável, muito fofa, elas só se apoiam Dá pra ver que é muito recíproca, é muito mútuo, né Tipo, o que uma demonstra a outra também, elas vivem juntas E eu acredito que atualmente seja das relações mais preciosas que as duas têm Então, assim, é muito gostoso de ver Se você não sabia ou não tinha ciência da profundidade do relacionamento das duas E o tanto que elas se gostam Vai dar uma pesquisada em Hiary Rose Moments no YouTube Que tem aos montes É uma das amizades mais doces e fofas que a gente tem no K-pop Na indústria de entretenimento sul-coreana A gente adora elas, a gente ama a interação das duas E é isso, gente, olha Você tem aí um álbum dela Que ele tá em Gumiho Que é um dos melhores dramas que tá estrelando esse ano Conteúdo com as duas não falta E vai dar amor, porque as duas são tudo, gente Elas são maravilhosas Como pessoas e a amizade delas também Então é isso, gente Se inscreve no canal Dá like nesse vídeo E comenta aqui embaixo o que você acha das duas Então é isso, comenta aqui o seu favorite moment delas E é isso Um beijo Anjão! Anjão!